Olá, boa noite. Como é que tá vocês? Madu, Madu, tá numa tosse danada. Mas de antemão, já vou dizer, essa tosse não é do meu pito. Já estou tomando coristina D, já comprei paracetamol, estou tomando xarope de guaco. É que aqui, neta e filha, tudo com gripe, né? Então, sempre perto de mim, eu tô sempre me esquivando. Tô tomando bastante água pra poder, né, lubrificar, mas que tem que ter cuidado que tem. Minha nossa senhora, um monte de medo de gripe, gente do céu. Mas, gente, eu fui dar uma voltinha, né? Muita gente me perguntando assim, Madu, cadê a Vânia? Madu, a Vânia já faz dois dias que não posta vídeo. Madu, o que aconteceu com a Vânia? Madu, tu que sabe de tudo, cadê a Vânia? Gente, é o seguinte, o Vânia apareceu hoje. Gente, olha, deu até pena, numa tristeza, numa tristeza. Agora, eu queria saber, essa tristeza é proveniente do quê? Será que é proveniente de touro de cotovelo? Será que é proveniente da forra da casa da dona Gidalva, né? Dona Gidalva, ela disse que não teve tempo de fazer vídeo, porque tinha ido pra casa da dona Gidalva ajudar a pintar, a caiar, né? Diz que ia passar um cal, né? E depois ia pintar. Se eu fosse a Edna e a dona Gidalva, eu deixava tudo branquinho, porque aquelas casas são muito escuras. E esse negócio de botar a cor de rosa, verde, azul nas casas, que coisa horrorosa. Eu acho horrível. E é umas casas que tem pouca janela, né? Fica assim, escuro. Vê, eu me livre. Então. Mas aí ela disse, né, que não tinha feito o vídeo, porque estava doente da garganta. Mas eu achei muito triste. Mas não dava pra ela ter... Porque, agora eu pergunto pra vocês, por que será que ela não gravou na casa da dona Gidalva, pintando a casa da dona Gidalva? Por quê? Por que será, né? É que eu acho que ela entendeu que lá é conteúdo da Edna. A casa da dona Gidalva e a casa da Edna é conteúdo da Edna. Vocês perceberam isso? Daí ela não gravou. Não gravou. Ela não gravou sábado, não gravou domingo, né? Então. Daí o seguinte. Aí ela gravou hoje, mas uma cara de tristeza, minha gente. Olha, eu nunca tinha visto tanta tristeza na Vânia como eu vi hoje. Ela disse hoje que a dona Gidalva vai se mudar na terça-feira, né? Pois é, por muito bem. Viu aí, Vânia? Se fosse esperar que tu e o Berim ajudasse a dona Gidalva a comprar a casa, a fazer alguma coisa, a dona Gidalva tava ralada, né? Mas quem tem uma filha como a Edna, como a Erika, eu acho que é Erika, né? Acho que é Erika. Não precisa de mais ninguém, né? Mas o Bero foi lá ajudar. O Bero tava lá ajudando e tal. Aí, milagrosamente, o Bero hoje foi trabalhar. Quero ver se ele vai trabalhar. Amanhã é capaz dele não ir trabalhar, porque vai ajudar na mudança. Pense. Alguém me perguntou, Madu, quem é o dono daquele condomínio lá do Edson Colatino? Eu digo, é um primo deles. Mas quem é responsável é seu Edson, né? Porque o próprio seu Edson já falou isso aí, minha gente. Mas quem é o responsável pela obra? Eu digo, é o engenheiro Romerinho. O engenheiro Romero é que é o responsável pela construção. Aí, ela disse que viu um vídeo do Romero dizendo que não iam trabalhar, porque estava chovendo muito, mas que o patrão tinha deixado uma cachaça pra eles. Patrão bonzinho. É muito bonzinho esse patrão. Vá pensando. Então. Aí, mas ela disse que olhou, que viu. Ele mostrou todos os funcionários. Mas quem não viu o Berinho? Será que Berinho tá trabalhando em outro lugar e a gente não sabe? Pois é. Daí, passando adiante, né? Porque eu não sou muito de ficar num lugar só. Eu fui na casa. Eu fui no canal do seu Arnaldo Colatino. Gente, tô te falando. Milagres acontecem. Muita gente, nos comentários, sempre falavam. Seu Arnaldo, leve a dona Tânia no dentista. Seu Arnaldo, leve a dona Tânia no dentista. A Arnaldinha aceitou o pedido das pessoas e levou a Tânia no dentista. A Tânia vai usar a chapa. É. Ó, minha filha, não se incomoda não. É bem, ó, é bem facinho da gente ir, né? É bem facinho. E aí, ficaram faceiro, né? E foram almoçar no restaurante. Ó, o prato de pedreiro. O prato de pedreiro do Nael, minha, nossa senhora. É, tava apagando mesmo de amarra, era que comer, né? Aí, fui mais adiante. Fui lá no William Oliveira. Coincidentemente, eu vi um vídeo hoje do William, de um ano atrás. Ele fazendo pra mim o vídeo. Esclarecimento aos meus inscritos, né? Daí, ele falou um monte de coisa que eu falei dele. Eu queria que o William revisse, revisse, revesse, revesse. Aquele vídeo de um ano atrás, onde ele disse esclarecimento aos meus inscritos. Aonde ele mostra a bombinha. Ele muito chateado, porque eu disse que Rainha Isabel, se você desse uma topada numa pedra, era um canal. Se abraçasse uma bananera, era um canal. Diminuiu bastante, né? Olha, diminuiu bastante. Tinha um monte de gente ali, olha, não foi pra frente. E não foi porque Maduzinha falou, não. É porque o canal não prestava mesmo. É, pois é. O da Rojo, a Rojo, de vez em quando, ela vem apresentar alguma coisa e diz, tá, meu, maravilha. Aí desaparece. A Iranete Vaqueira sumiu. Gobel do Tomate, ela, de vez em quando, é, quem mais, meu Deus do céu. É, tinha aquela amiga lá da, 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 da Iranete Vaqueira, né? Uma que, que casou e teve neném. Não, não tô me lembrando o nome dela. A que comprou os tijolos lá da Dalaí, de Oliveira, aquela. Também sumiu. O Leão do Mato, que queria ganhar dinheiro no YouTube. Ah, não deu certo. Foi lá pra, pra Espírito Santo. O irmão da Silene também botou um canal, viu que não dava nada, foi pro Espírito Santo também. Foram tudo colher café, né? E tem uns quantos lá, minha Nossa Senhora. Até o meu amigo, o marido da Dona Ambrósia, né? É, seu, é, é... O marido da Dona Ambrósia. Não tô me lembrando o nome dele agora. Né? É o, é, pois é. É o soco do Felipe. Felipe Barros, é. Esses dias eu vi ele andando com a Dona Zezé. É pra cima e pra baixo. Como é que é o nome dele, meu Deus do céu? Ai, me perdoe. Teve a Yolanda Cavalcante também, que botou o canal, também não deu cria. Mas a Yolanda Cavalcante não precisa, porque a Yolanda Cavalcante é chique. As duas melhores lojas de bazar que tem dentro de Arrem Isabel é dela e da irmã, né? É bem assim, né? Ela ia botar mais pra, né? Mas tem muita gente que, ó, sumiu. Como é que é o nome dele? Eu tô com o nome aqui, mas não sai aqui. Vocês já aconteceram isso com vocês? Mas voltando pro William Oliveira, né? Há um ano atrás, o William Oliveira tava assim todo chateado com uma luzinha. Gente, se vocês compararem aquele William Oliveira de um ano atrás, dois anos atrás, mais ou menos. Ali tem um ano, mas em um ano atrás ele já tava com a Lua, né? E se vocês verem, o William de hoje é outra pessoa completamente diferente. O William cresceu. O William virou um homem de responsabilidade. Virou um bom marido, muito bom marido. Acredito e dou fé que ele vai ser um ótimo pai. Daí, William, hoje em dia, você se lembra do quanto eu falava, meti o pau em você, né? Olha como adiantou. Gente, quem é que concorda comigo? Adiantou ou não adiantou? Eu vi o William, ele foi numa loja e não sei aonde, Palmeiras. Olhando o sofá pra comprar, querendo um sofá novo pra casa dele. O quarto do João Guilherme. Olha, eu achei assim, outra pessoa. William Oliveira, você cresceu. Você deixou de ser aquela criança mimada. Olhe, muitos puxões de orelha. Muita gente querendo que o William me processasse. Muita gente. Mas se vocês verem o William de um ano e meio atrás e verem o William de hoje, é uma pessoa completamente diferente. É outra pessoa. Naquela época, ele vivia encangado com a Rosinha, com a Silene, só na bebedeira, só na bebedeira, só na bebedeira. E dele festa, e dele festa, e dele festa, e dele festa. E começava uma coisa e não terminava. Inventou banana chips, inventou cria cabra e não deu certo. Nada. Nada que ele começava dava certo. Nada. Hoje em dia, ele cria galinha, ele vende, vende ovos. Vende ovos. Compra marreco, vende marreco. Compra porco, vende porco. Certo? Eu tô errada? Eu tô errada? Muitas vezes é bom você dar um puxão de orelha em alguém pra ver o que que acontece. Tá aí, ó. Outro, o William, eu não vou mais nem chamar de play picks. Vou chamar de ser o William Oliveira. Tá aí. Parabéns. A Lu, tenho certeza que a Lu fez ele enxergar a vida de outro jeito. No início, eu não existia, assim, aquele amor. Eu tenho certeza. Mas, com a convivência, um foi gostando. Da Lucrécia, eu não duvido, né? Da Lucrécia, eu não duvido. Mas, eu tenho certeza que o... Eu tô muito feliz. E, sinceramente, falei. Ele, uma vez, deitou na rede, mostrando lá um celular, dizendo que tinha ido na polícia. Que tinha ido. E, até hoje, tô esperando. E, é o que muita gente acha ruim. Ai, por que o William tinha que te processar? Ai, por que o William tinha que fazer isso? Ai, por que a Vânia tem que fazer aquilo? Coitada da Vânia. Tá doente da inveja dela. Gente, vocês vão me dizer que não é... A mulher não tá doente da inveja? Ela não tá conformada. Vocês, eu vou dar um prazo de mais cinco dias. Pra ela aparecer com a máquina de lavar roupa lá de 15 quilos. Pensem. Mas, vá pensando mesmo, viu? E é isso aí, minha gente. Por hoje é só. Boa noite. Vou me retirar pra minha alcova. Ah, falar nisso. Eu não sei se uma vez eu falei pra vocês. Quando meu sogro era vivo, eu não tinha canal, né? Mas, tinha ele. A gente não tinha. Só tinha dois, três cachorros. Dois cachorros. E aí, meu marido, ele já era aposentado, mas ele trabalhava, né? Ele trabalhava numa transportadora de medicamento. Ele pegava na transportadora e distribuía nas farmácias. E eu, gente, como... Eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de ficar enfiando o peito em cordão. Nunca. Eu sempre procurei alguma coisa pra mim ganhar o meu dinheiro. Daí, eu fui trabalhar na limpeza, né? De um bingo, né? 70 reais a diária. Até hoje é 70 reais. Então, na limpeza, sim. As pessoas vão jogando. Tu vai limpando a mesa, cinzeiro. Se alguém derramar alguma coisa, tu vai lá e limpa. E eu trabalhei bastante tempo com isso aí, né? Depois, quando veio a pandemia, daí eu saí, porque eu mesmo me cuidei. Então, quando foi hoje o seu Paulo, gerente desse bingo que eu trabalhei, gente, ele me ligou. Oi, Madu, como é que tu tá e tal? Tão precisando de gente aqui. Tão precisando de uma pessoa que nem tu. Digo, ô, seu Paulo. Aí, eu peguei e passei pra uma colega minha. Digo, ô, seu Paulo, eu não posso ir. Tá só eu, meu marido. Eu tenho meus cachorros. Tô cuidando da minha neta. Tenho horário pra ler. Porque lá seria da uma da tarde. Da uma da tarde às nove da noite, né? Esse horário. Então, eu digo, eu não posso, porque eu tenho minha neta. Tenho que levar ela pro colégio. Tenho que buscar ela no colégio, né? E não dá. Mas eu tenho uma amiga que tá precisando, gente. Aí, eu passei pra uma amiga minha, que ela mora na terceira ou quarta casa. Ela tava louca pra trabalhar. E daí, eu fui lá, falei com ela. Já dei o telefone dele. Olha, gente, ela já foi trabalhar. Aí, eu fiquei feliz por ele ter lembrado de mim e fiquei feliz por ajudar ela nesse momento que ela está passando agora. É 70 reais todo dia. Gente, você que é dona de casa ou sei lá, a coisa melhor do mundo, minha gente, é a gente ter o dinheiro da gente. Todo dia, aquele dinheiro, olha, é 70 reais. Bota aí, três vezes, sete, vinte e um, dá dois mil e cem reais por mês. Olha, ó. Se não fosse Aspiriguete e a minha neta que eu tenho que levar e ir buscar no colégio, eu ia. Ah, eu ia. Bah, adoro me arrumar pra sair, pra ir trabalhar, voltar. Ah, eu tô cansada. Mas assim, ó. Ah, tô feliz. Ah, eu tô feliz pela lembrança que ele teve de mim. E tô feliz porque eu dei a oportunidade pra uma pessoa que eu sei que tava precisando muito. Ah, graças a Deus. É isso aí, minha gente. Minha segunda-feira termina feliz. É isso aí. Beijo, boa noite, boa semana.